Muito bem, você pode já abrir a sua Bíblia no livro de Jó no capítulo de número 19 e o versículo de número 25 Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra Interessante é que Jó passando por um turbilhão de lutas E que lutas, viu? Jó que teve mortos os seus filhos Coloque-se você agora no lugar de Jó Seus filhos mortos Sem nenhum bem mais Bens dissipados Uma esposa do lado Atormentada Desequilibrada Falando lá no seu pé do ouvido Pererê, 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 pererê Abandona esse teu Deus Amaldiçoa, ele morre, Jó Veja o que aconteceu aí, Jó Você tinha tudo Você dava banquetes Você era um homem honrado, Jó Ô, Jó Cadê os meninos da gente, Jó? Morreram tudo Deus não cuidou da gente, Jó Ah, meu Deus Que quadro terrível Mas, Jó, ele não perde a esperança Ei, eu quero dizer a você Não perca a esperança Aconteça o que acontecer Não perca a esperança No seu Redentor Redentor É uma palavra Que do hebraico Ela significa Defensor Ou seja, ele te defende Redentor também significa Protetor Ou seja, ele te protege Jó, ele tinha esperança No seu Protetor No seu Defensor Aleluia E ele diz assim, ó Eu sei Ele estava dizendo que ele tinha Consciência, ele tinha conhecimento De uma verdade Ele estava consciente De que o Protetor De que o Redentor De que o Defensor Dele Estava vivo Ou seja Algo iria acontecer Ele estava agindo E quando ele fala assim Ele se levantará Sobre a terra Jó está dizendo Alguma coisa O Redentor Que eu sei Que ele está vivo Vai fazer Ele vai agir Ao meu favor Jó não estava dizendo Assim, eu sei que Deus Vai me restituir Tudo em dobro Eu sei que Deus Vai ressuscitar Meus filhos Jó não estava dizendo A Deus que eu ia fazer Não Que Deus ia fazer Não Jó não estava dizendo A Deus Eu sei que Deus Vai me dar Novamente O que o dia Eu já tive Não Jó não estava Colocando Deus No canto da parede Dizendo Deus Faça isso Desse jeito Como eu determino Não Jó apenas disse assim Eu estou consciente De que ele está vivo E que ele vai fazer algo Aleluia Amado Amada Do Senhor Atravesse os turbilhões Da vida Com a mesma Consciência de Jó Consciência De que o teu Redentor Está vivo Que ele está agindo Por você Que o teu Protetor Que o teu Defensor Seja Aquele que te Defende Porque você Não sabe Se defender Por mais que você Tente Quem te Defende Com eficácia É Deus E a defesa Do Senhor É a melhor Você não pode Se esquecer Que você é ovelha E a ovelha Ela é um Animalzinho Frágil É um animalzinho Que é presa E ela Não sabe Se defender Dos lobos Escuta aqui Essa palavra Teu defensor Te defende Teu pastor Te defende Tem lobos Ao teu redor Tem inimigos Pessoas se levantando Contra você Aqui nessa terra Amado Amada Do Senhor Nós caminhamos Como presa Em meio Aos predadores Pessoas usadas Por Satanás Pelo inimigo Pelo inimigo Das nossas almas E nós Como ovelhas Precisamos Estar Descansadas Sobre o cuidado Do nosso pastor Ei filha Ei filho Descansa aí Teu pastor Está cuidando De você Quem está Se levantando Contra você Não tem poder Sobre a tua vida E muito menos Sobre o teu pastor O teu pastor Está atento Porque ele Diz na sua palavra Que ele Cuida das suas ovelhas E ele não Deixa nada Faltar a elas Imagine você A ovelha Ela tentasse Defender do lobo Ou do leão Ou de qualquer Outro predador Ovelha Ela não sabe Se defender Os dentes Dela não foram Feitos para Para morder Para brigar Com outro animal Os dentinhos Dela foram Feitos apenas Para mastigar O capimzinho Que ela come Eita Se a ovelha Tentar se defender Ficar tentando Brigar Vai dar errado Ela simplesmente Foge E o pastor Cuida dos predadores Se abriga Debaixo Da sombra Das asas Do altíssimo O Senhor O Senhor tem Cuidado Da tua família O Senhor Tem cuidado De ti Ele É este Protetor Aqui O Redentor Que Jó fala E ele Não perdeu A esperança Em momento Nenhum Jó Foi provado Mas ele Nos dá Uma grande lição Sobre como Não perder A esperança Deus está Dizendo a você Filha amada Não perca A esperança Eu estou Com você Eu providencio Esse momento Aqui onde você Ligou o rádio Onde você Entrou na live Para dizer a você Que eu cuido De você E você Não perde A esperança Jó ele não diz Talvez meu Redentor Esteja vivo Ele não diz Quem sabe O meu Redentor Está vivo Não Ele afirma Categoricamente Eu Sei Que o meu Redentor Ele vive Aleluia Nós estamos Acostumados A ter o controle De tudo Nas nossas mãos Deixa eu dizer Uma coisa A você Muitas Vezes Deus Ele quer Nos provar E ele Tira o controle Das coisas Da nossa mão Para nós Desenvolvermos A nossa capacidade De confiar mais nele Deus Ele quer você Mais confiante Deus Ele quer você Mais dependente Dependa mais Do senhor Um dia desses Eu estava Lendo Sobre Um estudo Que fizeram Sobre A saúde mental Dos soldados Na guerra Presta atenção Aqui A isso Que eu vou Falar Isso aqui É muito Importante Para você Aprender Uma coisa Sobre controle Sobre domínio E que nem sempre Você vai ter Você vai ter Quem sabe Você mãe Queria ter o controle Dos filhos E você percebeu Que você não tem E você está frustrada Queria ter o controle As coisas fogem Maturidade Minha esposa Minha esposa O que é o quadro Esses soldados Esses soldados E aí foi percebido E aí foi percebido Nuros são e salvos Aprender E fôssemos felizes Ao longo dessa terra Ao longo da caminhada Nessa terra Perdão Ei mãe Ei esposa Ei marido Se o controle fugiu Das tuas mãos Não fugiu Da mão de Deus Voltando aqui A história de Jó Ele nos dá Uma lição de fé E ainda que as coisas Tenham fugido Do controle de Jó O soberano Deus Permaneceu controlando tudo Quando Jó Ele fala aqui Essas palavras Ele está dizendo assim Eu sei que Deus Ele vai julgar A minha causa Eu vou confiar No meu Redentor Pois ele é forte Em outro momento Jó Ele diz ao Senhor Assim Senhor Eu sei que tu Podes fazer Todas as coisas E que nenhum Dos teus planos Pode ser frustrado Aleluia 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 Amado Amada Do Senhor Nós estamos chegando Aqui São oito horas E cinquenta minutos Nós estamos chegando Aqui no momento Da oração E eu quero que você Agora pare aí Você que está Nas redes sociais E deixe o seu pedido De oração Para nós orarmos Deixe aqui registrado O seu pedido De oração Numa atitude De fé Eu quero apresentar A tua família Ao Senhor Eu quero orar Eu quero orar por você Para que o Senhor Possa Te dar uma porção De confiança Nessa manhã Para que o Senhor Possa renovar A tua esperança Em dias melhores Para que você Possa cada dia Mais aprender Terá confiar No Senhor Aleluia Aleluia Você não sabe O poder Que há Na oração E nós vamos Orar daqui a pouquinho Segura aí Só mais uns minutos Nós vamos orar Nós vamos falar Com Deus Nós vamos pedir A Deus Pela sua família Eu já vou registrar Aqui o meu pedido De oração Eu já vou registrar Aqui o meu pedido De oração No meu canal Do Youtube Vou colocar aqui Oração pela minha família E você faz O seu pedido De oração Também Deixa registrado Aqui Oração pela minha Vida espiritual Como pede aqui A nossa irmã Gil Isabel Oração pelo meu filho Vai fazendo aí O teu pedido De oração Vamos falar Com Deus Vamos aqui Elevar os nossos Pensamentos Ao Senhor Eu quero finalizar Essa mensagem Mas eu faço Esse desafio A você Para Orar Oração Por uma prima Que tentou suicídio E está entubada Irmã Tassiana Vamos orar Vamos pedir a Deus Livramento Vamos pedir a Deus Uma nova oportunidade Querida Oração pela minha família Pede a Carol Vai pedindo aí O Senhor Vai agradecendo também Vai colocando a tua causa Diante de Deus Gildete Borges Saúde financeira e espiritual Amém Pelo meu filho Wesley Pede a irmã Marisete Pois bem Oração pelo nosso Brasil Amém Josias Vamos orar pela família Do irmão Josias Pelo Brasil Jó Nós vemos No final dessa palavra Ele respondendo ao Senhor Senhor Eu sei Que podes fazer todas as coisas Em outra tradução Ele diz assim Bem sei eu Que tudo podes E que nenhum dos teus planos Pode ser frustrado E nós vemos aqui O Senhor abençoando O final da vida de Jó Mais do que o início Ele teve catorze mil ovelhas Seis mil camelos Mil juntas de boi E mil jumentos Também teve ainda sete filhos E três filhas A Bíblia também me diz Que em parte alguma daquela terra Havia mulheres tão bonitas Como as filhas de Jó E seu pai Lhes deu herança Junto com seus irmãos Olha como Jó foi abençoado Depois disso Jó viveu cento e quarenta anos Viu seus filhos E os descendentes deles Até a quarta geração Aleluia Glória a Deus Eu vejo aqui um Deus Que tem As suas maneiras De nos tratar De cuidar de nós De falar conosco As suas muitas maneiras De nos ensinar Então amado Amada do Senhor Guarda essa palavra No teu coração Quando as lutas Te sobrevierem Quando o desânimo Te abater Quando a ansiedade Querer roubar a tua paz Quiser roubar a tua paz Fale como Jó falou Eu sei que o meu Protetor Ele vive Eu sei que o meu Deus O meu defensor Ele está vivo E que ele vai fazer Alguma coisa E que por fim Ele se levantará Sobre a terra E que por fim Ele vai agir Ele vai agir do jeito dele Amada Deus está agindo Do jeito dele Deus está Trabalhando do jeito Que ele sabe Trabalhar E que vale lembrar Que ele sabe Trabalhar muito mais Do que você Ele sabe Trabalhar muito mais Do que eu Os planos do Senhor São muito maiores Muito melhores Do que os nossos Então confia Confia no Senhor Confia no teu Redentor É nesse Redentor Que Jó colocou A sua esperança Coloca a tua esperança Neste Redentor No teu Salvador Aleluia Glorificado seja O nome do Senhor Jesus Já chegaram Muitos pedidos De oração aqui Talvez você esteja Na sua casa agora E você Não tenha Rede social Não se preocupe Não tenha acesso Agora Porque a maioria Das pessoas tem Muita gente Não gosta Não tem Ou não tem O hábito Apenas de usar Mas Quem sabe Você não parou Para colocar O seu pedido De oração Como muitos Fizeram Nesta manhã Mas faz O seu Pedido A Deus Em particular Eu vou orar Aqui com você Agora Eu vou orar Pela sua família Eu vou orar Pela tua causa E eu quero Que você guarde Aqui esses Dez minutinhos Que nós vamos Orar Para você Entregar ao Senhor Para você Colocar diante De Deus A sua situação Eu vou orar Daqui Você concorda Daí Você ora Comigo Todos os pedidos De oração Serão apresentados Ao Senhor Eu não vou conseguir Ler 1% Deles Mas todos Estes Serão apresentados Ao Senhor E o Senhor Aquele que ouve O nosso clamor Está atento Eu vou orar